Rapaziada, que dia de chuva é esse, mano? Olha isso, eu acho que o Zanella ainda tá dormindo. Calma aí, eu já explico tudo pra vocês. Meu Deus, que chuva, mano. Até coisou a dente, véi. Gente, pra quem não tá entendendo, eu tô gravando um vídeo porque o Zanella não me responde. E eu tenho certeza do que já tá acontecendo. Eu sei que o Zanella tá muito triste por causa da Bruna e tudo mais. Então, eu vim pra casa dele, mas eu vim muito tarde porque eu tô o dia inteiro tentando falar com ele. E a gente geralmente vem aqui pra casa dele todo dia. Só que hoje ele simplesmente não me responde, não me atende. Ele demora pra atender, pra responder, mas ele geralmente atende, por mais que demore. Mas hoje, isso não aconteceu. E tá a maior chuva. Tá tudo apagado aqui. Ele não deve estar comendo porque eu teria ouvido algum barulho. Vamos ver se ele tá no quarto dele. Porque geralmente ele demora umas duas, três ligações, mas ele atende, né? Eu não sei o que que... Tá fechado o estúdio. Geralmente o estúdio... Tá aceso. Geralmente o estúdio fica fechado e apagado, mas... Tá tudo aceso aqui. E... A câmera dele tá aqui, então ele tá aqui na casa dele. Ele deve estar no quarto. Deixa eu pegar a câmera dele pra dar um upzinho aqui no vídeo. Rapaziada, peguei a câmera dele aqui, deixei a minha câmera aqui, mas... Já não tá aqui e tá com um monte de bagunça aqui. Tudo bagunçado, um monte de lixo, coisa de coca, coisa de comida. Eu acho que ele tá dormindo. Isso aqui é muito estranho ele não me responder, velho. Zá? Zá? Ô, Zá! Zá! Tá trancada a porta, ele tá lá dentro. Tinha certeza que era coisa da Bruna, velho. Zá! Zá, eu sei que você tá triste com a Bruna, com o que tá acontecendo, mas você não precisa ficar trancada aí no quarto, velho. Eu já te falei que a gente é seu amigo, eu e o Fiote. O Fiote não veio hoje, mas eu tô aqui, mano. Mano, não é possível, velho. Eu vou ver se a sacada tá aberta, porque... Não abre por nada, velho. Eu vou ver se ele tá na sacada. Deixa eu ver nesse quarto, velho. Tá trancado o quarto do Marcão também, velho. Deixa eu ver se ele... Ah, esse aqui tá aberto. Deixa eu só ver se não tem ninguém. Ué, que estranho. Todas as placas do YouTube dele tão aqui, velho. Ele tirou do estúdio. Tá bom. Mano, não... Tá tudo muito diferente aqui, velho. Eu não sei porquê. Olha isso. Tá. Eu só espero que esteja... aberto aqui fora. Porque se não tiver também, eu não sei como que eu... Ô, Zá. Zá. Não abre. Ai. Tá empirrado esse pico. Ô, Zá. É sério, mano. Você... Caraca. Ô, Zá. Oxê. Zá. Olha, gente. Como que a porta tá trancada por fora, velho? Por dentro? Tá tudo bagunçado aqui. Tô cheio de roupa no chão, tá? Eu não sei se era pra eu estar aqui. Eu não sei se essa carta é pra mim. Mas pelo visto é. Oi, pai. Oi, mãe. Estou escrevendo essa carta para agradecer por todo o apoio que vocês me deram nesse momento infeliz. Que? Sei que posso estar exagerando, mas depois de tudo isso que aconteceu nos últimos meses, eu preciso tirar um tempo só pra mim. Preciso me libertar e ficar sozinho por um tempo. Avisem meus amigos que eu estou bem. E o mais importante... Não me procurem... Assinados Anela. Como assim, velho? Que história é essa, mano? Ele não tava montando uma mala de roupa, né? O banheiro tá tudo bagunçado também, velho. Os anelos... Os anelos... Os anelos fizeram alguma cagada, rapaziada. Eu preciso ligar pra todo mundo. Urgente. É sério. Eu vou ligar pra todo mundo. E o mais importante... Não me procurem. Não. Vou chegar. Conta a outra. Você acha que a gente o quê? Nasceu ontem? Pode ler a carta. Foi alguém que escreveu. E você tá... Foi alguém mesmo, os anelos. Fala lá, quebra lá, quebra lá. Não é, eu acabei de chegar na casa dos anelos. Amor, eu quero te mentir. Amor, por que você acha que eu ia pedir pro Fiote buscar você e o Tarek? Ah, isso faz sentido. Não, mas tá. E se ele estiver gravando um vídeo, tipo, trollando a gente? Certeza que ele tá escondido a gente? Não, não. Não, não. Não, não. De ouvir a carta que eu li pra vocês. Vocês sabem o que tá acontecendo nos últimos meses. Vocês sabem que ele tem razão pra fazer tudo isso. Ah, você não vai estar fazendo isso por causa da pessoa. Quer saber? Ele vai estar dentro do vaso. Ele vai sair de lá. Zanella, Zanella, pode sair de lá. Gente, eu tô falando sério. Ele deve estar lá no banheiro, no quarto dele, Fih. Ô, gente, presta atenção. Eu tô falando sério. A gente precisa achar o Zanella. Ele não tá aqui. Deixa eu falar. Eu tenho mais coisa pra fazer, tá? Essa carta era pros pais dele. A chama é que é a mais importante. Tá, tá, tá. Então, se ele sumiu, prova. Prova, porque se você viu as coisas, você... A carta, a carta é a prova. Era pros pais dele, só que os pais dele tão viajando. Ele tá jogando o Fih, com certeza. Não, nada a ver. Ô, o Djeka, fala que é trollagem pra gente ir embora. Não, não é trollagem. Eu não ia chamar vocês urgente. Eu não ia pedir pro Fiat buscar a Ju. O Tarek não ia aparecer aqui na porta e eu que ia atender. É, vamos começar aqui. Primeiro, se você tivesse feito eu perder meu tempo, gastar do meu gasolina, até que me quer usar na laneta, ele se esconde. Vamos no quarto deles pra eu mostrar pra vocês. Ai, vamos então. E se não chegar lá e ele estiver jogando o FIFA? Eu mexi em um monte de coisa, mas as roupas estavam todas abertas. Se bem se o Zanella estivesse jogando o FIFA, pode ter certeza que tava uma gritaria. Tá tudo maior silêncio, ele não tá aqui, gente. Ele não jogando, ele não vai ser toda hora. Olha o estúdio, pode olhar tudo. Zanella! Veja no estúdio se ele tá aí. Aqui ele não tá também. Gente, pode procurar. E a porta tava trancada, a porta daquele quarto também tava trancada, eu tive que abrir. Até o quarto dos pais. Gente, até o quarto dos pais do Zanella eu entrei, velho. Eu não poderia ter feito isso. Pode procurar em qualquer canto, eu tô falando, ele não tá aqui. Olha lá fora, olha nos outros quartos, olha no estúdio. Essa câmera aqui é do Zanella, não é? É do Zanella, o Zanella não sai sem a câmera dele. Olha ali, ó. Ô, gente, pera aí, vamos ficar quietos um minuto, por favor. Tava tudo aberto aqui, ó. Tava tudo aberto quando eu cheguei, eu vim, fechei, fechei tudo. Tá, vamos começar aqui, né? Muito estranho isso. Tá, vamos pensar. Câmera do Zanella tá aqui, só que falta o Zanella. Tá, o Zanella nunca sai sem a câmera. Será que o Zanella foi sequestrado? Que sequestrado, gente? Ele deixou uma carta, como que ele foi sequestrado? Sei lá, o sequestrador pode estar amarrado. Ele já deu a letra, ele já falou pra gente o que aconteceu. Olha as roupas, olha tudo, tá tudo aqui na nossa cara. Mas eu já assisti serial killer, tá? Que fez a própria vítima escrever a carta falando aqui embaixo. Mas não tem serial killer nessa história, velho. Não tem nada disso, é só o que ele falou. Vocês sabem o que o Zanella tá passando. Uhum. Eu acho que eu sei onde eu posso ter alguma pista. O que ele faz? Vai, vai procurar, vai. Vamos procurar. Eu vou pro PC dele. Vai pro PC? Eu vou ver se o WhatsApp dele tá aberto, pra ver se ele conversou com a mãe dele. Boa, moleque. Pra ver se ele alugou algum lugar, algum hotel, em algum lugar. Olha no meio dele alguma coisa. Continuem procurando alguma pista, qualquer coisa, que ele possa ter deixado. Alguma roupa, algum ingresso, alguma coisa do tipo. Tá. Porque eu vou procurar no computador dele. Se tiver alguma coisa, você nos avisa. Tá, eu vou procurar no computador dele, gente. Se eu já volto. Ninguém tá me levando a sério, velho. E eu espero que eles não... não estejam errados. Eu espero que eu esteja errado nessa história toda. O PC dele tá desligado. Vamos ver o que eu acho aqui. que eu acho que ele aprende aqui. Que eu acho que ele já viu é um salmo de f48, que eu acho que é um salmo de fバイos. E ative o silicone. Obrigado.